Chagas, o deputado estadual José Domingos, do PSD, afirmou ontem à nossa equipe de reportagem que a transferência dos investigadores de Polícia Civil, Luciano Testa e Roberto Ribeiro, havia sido adiada após uma reunião entre ele, o deputado Wilson Santos, do PSDB, e o secretário de Segurança Pública, Mauro Zaque. Na oportunidade foi apresentada ao secretário a verdadeira vontade da população sorrisense, que se manifestou nas ruas e nas redes sociais, pedindo a permanência dos policiais. Além disso, foram mostradas a Zaque as melhorias na segurança da cidade, desde que ambos chegaram, há sete meses aproximadamente. José Domingos afirmou também que o secretário havia garantido que não tomaria nenhuma decisão antes de vir a sorriso e ouvir a população. Porém, hoje, a história mudou. Zé Domingos disse que o secretário afirmou que talvez tivesse que transferir os policiais antes mesmo de visitar Sorriso. Com isso, o deputado, que garantiu ter falado até com o chefe da Casa Civil, marcou uma reunião com o secretário Mauro Zaque nesta segunda-feira, com a presença de autoridades sorrisenses para definir a situação. Bom, são essas as informações, Chagas. Agora é esperar o fim desta reunião na segunda-feira, para saber qual rumo essa história terá. Nós voltamos aí com você, com imagens de Tom Fernandes, Bruno Bortoloso, para o Cidade Alerta.